E esse é São Gabriel Portas e Janelas. Tem modelos ótimos de portas e janelas pra você que tá construindo, reformando, redecorando. Olha, portas articuladas é sempre uma boa opção pra quem quer ganhar espaço. Quanto custa uma porta como essa? Oito parcelas de R$ 42,00, quatro opções. Tem quatro modelos no mesmo preço. Aqui, olha, pra entrada da sua casa. Na madeira de embuia ou vermelha. Oito parcelas de R$ 24,00. Tudo isso te esperando com muito mais na 19 de janeiro. 679 na Vila Carrão. E o telefone? 67819077. Aproveita o preço é super legal. Venha correndo, tá perdendo o quê? Venha.